Salve, salve rapaziada! Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização do Grau Brasil com o novo mapa, sistema de trabalho, tráfego de veículos e muito mais. Família, a atualização tá muito top, o mapa foi reconstruído do zero novamente. Agora o jogo não trava mais, rapaziada. Se tava travando pra você, agora pode ficar tranquilo que o jogo não vai travar mais. Fechou, tropa? Mapa aí 100% otimizado, agora o jogo vai rodar até no tijolo aí, fio. Tá ligado? Então vamos conferir essa atualização muito top, eu vou apertar aqui em jogar, tá ligado? Se você quiser jogar esse jogo, o link está aí na descrição pra vocês, beleza? Rapaziada, faz um favorzinho, mano, vê se você tá inscrito aqui no canal. Se você não tiver, já se inscreve aí pra ajudar o nosso trabalho, beleza? Olha aí, rapaziada, ó como é que tá o mapa, mano, ó. Só grausão de XR, vai tomando minha tropa, ó. Ó o tráfego aí de veículos, rapaziada. Ó o somzão instalando, fio. Ó o golfão, rapaziada. Ó o golfão, fio, chama. Só o que eu achei que faltou, rapaziada, foi colocar pessoas, né, mano, dentro dos carros. Mas tá bacana, mano. Quem sabe isso aí pode vir na próxima atualização, né, pra ficar bem mais realista. Tá ligado? E é isso, tropa. Dá um liguzão pra vocês ver como é que tá o grau Brasil, mano. Ó, vamos lançar um grauzão aqui, rapaziada. De lá, dá um chama, fio. Vai tomando, ó. Só corte. Ó. Rapaziada, na parte do sistema de trabalho que eu falei com vocês no início desse vídeo, é o seguinte, mano. Você trabalha ali de entregador, tá ligado? Quando você vai fazer a entrega, os clientes interagem com você, rapaziada. Agora tem clientes na porta de casa esperando, tá ligado? Pedido e eles interagem com a gente. Isso é muito top, mano. Deixa o jogo bastante realista, tá ligado? Ó a primeira pessoa aí, rapaziada, ó. Vai tomando, fio. Receba. Chama. Vai, calica, ó. Eita, rapaziada. Miseira estralando ali. Vocês viram, mano? Família, vamos fazer umas entregas aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá ligado? Vamos fazer umas entregas aqui, fechou? Ó, vou apertar aqui, iniciar a entrega. Tá ligado, rapaziada? Bora ver onde é que essa entrega aqui, se ela é perto. Peraí, 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 peraí. Acho que é pra cá, mano, ó. Temos que ver aqui, rapaziada. Seria top se tivesse um mapa também, né, rapaziada? Fazer uma atualização que tem algum mapa da hora. Eita, mano, essa entrega aqui é pra onde, velho? Vamos ver se ela é pra cá, rapaziada. Geralmente aparece no mapa, né, pra gente, né, mano? Não apareceu, tá ligado? Vamos iniciar aqui de novo, rapaziada. Vamos ver aqui de novo, mano. Ó, vamos voltar aqui, ó. No mesmo localzinho e vamos apertar pra iniciar o trabalho, mano. Aqui, ó. Iniciar a entrega. Ó. Miseirão estralando, rapaziada. Vambora. Pra onde que é essa entrega, meu Deus? Me ajude, pai. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos dar um rolê aqui, mano, ó. Vamos dar uma volta, ó. Chama, ó. Ah, é ali, ó. Ó, até buzinou. Vocês viram, rapaziada? Nossa, mano. Quase que eu bato ali. A tiazinha esperando ali. E eu caçando o local, rapaziada. É aqui a entrega, ó. Cadê? Ela aqui esperando, ó. Olha pela entrega. Opa. Tem um trabalho aí nisso. Obrigado. Seu pedido chegou aí. Valeu. Tamo junto. Aí, ó. Vocês viram a interação, rapaziada? Bem realista, mano. Muito top. Vamos pegar outra... Eita, pega, mano. Tiozão virando ali igual maluco. Vocês viram, rapaziada? Vamos pegar aqui, ó. Mais pedido aqui no restaurante, tá ligado? O pessoal tá pedindo comida hoje, hein, mano? Meu Deus, rapaziada. Vambora. Ó. Vamos pegar aqui, tropa, ó. Daquele jeito. É pra onde essa entrega aqui, mano? Geralmente aparece no mapa, né? Eu vou iniciar o jogo aqui e já volto com vocês. Beleza, rapaziada? Olha de que que eu brotei agora, hein, rapa? Ó. Vai tomando, ó. Chama, fio. Xtezada, fio. Vai tomando, rapaziada, ó. Painel funcional aí, ó. Só chama, rapaziada. Daquele jeito, ó. Será que aqui é um beco, mano? Rapaziada, o somzão dos carros tá estalando. Olha isso, rapaziada. Aqui é chave, hein, mano. Ó, cê é louco. Imagina uma fuga aqui, rapaziada. Xtezão. Vai fácil, fio. Vambora, rapaziada. Fazer as entreguinhas XT, ó. Vou parar aqui, apertar pra iniciar a entrega. E ver se aparece no mapa agora pra nós. Tem que aparecer ali, ó. Apareceu, rapaziada. Ó, o mini mapazinho, ó. Pra fazer a entrega ali, ó. Tá vendo? É pra cá, rapaziada. Essa entrega aqui é a mais chave, mano. Ó, vambora. Primeira pessoa aí, ó. Aqui, ó, tiozinho aqui, ó. Pera aí, tiozinho. Foi mal passar direto aí. Chegamos, beleza? Com a sua entrega aí. Pega, rapaziada. Reiniciei aqui sem querer, mano. Meu Deus. Nem sabia que ele se apertasse ali e reiniciava. Vamos voltar pra lá de novo, rapaziada. Fechou? Vamos lá fazer a entrega antes de XT, mano. Olha isso, rapaziada. Esse tribão aí, ó. Chama. Daquele jeito, rapaziada. Vambora. Vou apertar aqui pra fazer a entrega de novo. Daquele jeito. Vambora, mano. Vou pra onde que é essa daqui. Essa aqui é pra cá, ó. Acho que eu já até conheço o local, hein, rapaziada. Vai tomando aí, ó. XT exada, fio. Chama. Vou pegar aqui, rapaziada. Aqui em cima. Que é pra cá. Pertinho, mano. Pertinho do restaurante. Essa aqui é perto. Vou pegar aqui, ó. Na casa de quem? Na casa dessa senhora aqui, ó. Que demora essa entrega. Mas mesmo assim, obrigado. Nossa, reclamou ainda, rapaziada. Vocês viram, mano? Aí não, hein, mano. Reclamou ainda. Demora pertinho, fio. Vai buscar o C, então. Ó, rapaziada. Vai tomando, mano. O que vocês acharam, família? Do tráfego do jogo. Achei bem da hora, mano. Tava faltando isso. Só o que falta pra ficar realista, rapaziada. É... É colocar, né, mano? Os... Os personagens agora dentro do carro, tá ligado? Pra ficar bem mais realista, fechou? Então vamos fazer a nossa próxima entrega aqui. Tá ligado, rapaziada? O mapa 100% otimizado agora. Vamos chegar aqui, ó. Tiozinho aí, ó. E aí, tiozinho? Boa. Boa pra nós, meu parceiro. Boa pra nós, meu parceiro. Valeu pela entrega aí. É nóis, meu mano. Tamo junto aí, rapaziada. Vem indo até boa pra nóis. Vocês viram, mano? Nossa senhora. Então, rapaziadinha. A atualização é essa daí, tá ligado? Ó, vambora. Vai, caliga. Só grausão XT, rapaziada. Toma. Ó. Vai tomando, família. Você tá doido, rapaziada. Espedido vai chegar lá como? Daquele jeitão, minha tropa, ó. Só grau, ó. Que nós pega aqui. Eita, pega, mano. É fazer a viradinha monstra ali. Tá ligado? Mas é isso, tropa. A atualização é essa, tá ligado? O jogo tá chave, ó. Chama. É isso, minha tropa. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. É nóis e valeu.